Então vamos ver. Alguém acordou com coragem hoje? Eu! Eu aqui! Venha tentar, Sofia. Giz? É todo seu. Só as unhas estão arranhando o quadro. Pare, por favor! Será que essa resposta é curta? Está piorando? Sofia, você já terminou? Por favor, não aguentamos mais. Já é o suficiente. Vou sentar. Qual é o problema? São só minhas unhas compridas, gente. Sete vezes oitenta e um é... Cara, isso é difícil. Ei! Quer ver minhas anotações? Uou! Ei! A caiola está aberta. Cuidado pra não voar. Obrigada pela risada. Ai, que vergonha! Mas como eu vou fechar o zíper com essas coisas? Se eu conseguisse segurar ele? Se eu conseguisse segurar? Fala sério! É inútil! Vamos ajeitar isso! Quase consegui! Eu desisto! Essas coisas são péssimas! Eu só preciso entrar ali! Espere! Acho que estou conseguindo! Sim! Só mais um pouquinho! Consegui! Eu perdi a prova toda? Hoje não é o meu dia! Por que eu insisto em ter isso? Esse restaurante é ótimo! Eles têm os melhores hambúrgueres também! Bem, pelo menos eu soube! Espere até a sobremesa! Na verdade, eu tive uma ideia! Peguei! Um pedaço perfeito! Esse encontro vai super bem agora! É mais fácil focar com o estômago cheio! Uh! Tem alguma coisa acontecendo! Tenho que ir ao banheiro! Já volto! Coisas que acontecem! Por favor, que tenha um sanitário livre! Fala sério! Ai, graças! Ufa! Que alívio! Esse estava bom! Estou salva! Por outro lado... Eu tenho um problema ainda maior! Isso não vai ser legal! O que ela está fazendo lá dentro? Que entediante! Isso é ridículo! Ainda bem que consegui! Por que eu não consigo apertar isso? Eu não quero quebrar uma unha! Eu quase esqueci! Eu tenho juntas! Claro! Gente estúpida e bagunceira! Como se eu quisesse ficar aqui a noite toda! Onde está todo mundo? Acho que perdi a noção do tempo! De novo! Eba! Isso com certeza veio rápido, hein? Obrigada por trazer tão rápido! Hum! O cheirinho está tão bom! Duas tigelas de macarrão chegando! Um para você e um para mim! Opa! Tenho que abrir isso! Isso geralmente funciona! Agora os rachis! Como você abre essas coisas? Pronto! Quem inventou isso não levou em consideração as unhas compridas! A Sofia já comeu quase tudo! Bem, isso significa apenas uma coisa! Usar diretamente as unhas! Por que preciso me preocupar com utensílios? Só não se surpreenda se você receber alguns olhares! Você lavou as mãos antes, né? Ok! Isso é muito hilário! Diga, macarrão! Fotografe aqui! Com bons amigos, sair nunca é demais! Eu sou muito boa com unhas! Que coceira! Lana, acha que pode ajudar aqui? É bem aqui? Ah, sim! Vem aí! Você é a melhor, Lana! Obrigada! Mas com outros amigos... Pode não ser tão fácil! Quem? Olhe pra esses coçadores de barba! Com licença! Você não tem ideia de como isso é bom! Obrigada, Lana! Suas unhas são demais! Bem, pelo menos você é popular! Não tem um lugar, né, Lana? Caramba! Ah, cara! Ei, Lana! Olá! Olhe pra ele! Não posso deixá-lo sofrer assim! Vou fazer uma massagem na cabeça agora! Ai, que alívio! Isso é incrível! Acabei de evitar um gasto no salão de beleza! Agora é só esperar secar! Agora é só esperar secar! Eu deixei isso cair? Cuidado! Vou usar os meus pés! Pronto! Não posso estragar essas belezinhas! Ah, preciso mesmo de um pouco d'água! Será que vale a pena desidratar? Hum, acho que posso fazer isso com cuidado! Basta um pouquinho de concentração! Legal! Agora só mais uma coisinha! Qual ângulo será o melhor? Quase! É o Jared! A água vai ter que esperar! Não consigo apertar os botões! Espera aí, Jared! Já vai! Pronto! Oi, amigo! Quase secas! Olá! São as minhas batetinhas favoritas? Eu não consigo alcançar esse saco! Ai, mas elas parecem tão boas! Eu esperei até agora! A vida é curta demais! Ah, de nada? Eca! Unhas de farelos! Vocês meninas se preocupam demais! Vou refazê-las mais tarde! Estou tão feliz por finalmente estar em casa! E qual é a primeira ordem do dia? Tirar esses sapatos desconfortáveis! Duh! Ah, sim! Isso é bom! E as lentes de contato são as próximas na minha lista! Vou preparar o estojo aqui! Esperei! Eu não posso enfiar essas unhas no meu olho! Mas preciso tanto tirar as lentes! Ei! Esqueci completamente dessas dicas! Você está prestes a salvar o dia, senhor cotonete? Simplesmente dobre-o ao meio, assim! Agora, segurando com muito cuidado, coloque-o no olho e retire sua lente em um movimento rápido. E pronto! Você vai para o estojo! Fácil e limpo! E meus olhos finalmente podem respirar! Muito melhor! O sol está forte, o que significa que é hora de renovar o protetor solar! Precisa de uma ajudinha aí, Olivia! Ei, Emily! Venha cá! Você se importa de passar protetor solar nas minhas costas? Veio de fazer minhas unhas! Mas, claro, parece fácil! Unhas postiças são fabulosas, mas tornam a vida um pouco mais desafiadora! E, nesse caso, confusa! Aqui vai! Ai! Será que deveria doer assim? Ai! Estou toda arranhada! Desculpe! Parece que minhas garras marcaram um pouquinho ali! Tá! Já vou indo! Obrigada! Tchau!